Eu quero transformar frações em porcentagem, por exemplo, 3 quintos. Como que eu transformo 3 quintos em porcentagem, 1 meio em porcentagem, 3 quartos em porcentagem, 7 oitavos em porcentagem? Vamos usar a lógica. 1 meio. O todo não é 100%? Logo, 1 meio será 50%. Logicamente, beleza, fácil. Mas vamos fazer de outra forma. 3 quintos. O todo não é 100%? Então, eu poderia fazer o quê? 100 dividido por 5 vai dar 20. 20 vezes 3 é quanto? 60. Mas eu posso fazer isso aqui também. 3 quartos. 100 dividido por 4 vai dar 25 vezes 3, 75. E agora, 100 dividido por 8? Já vai ficar complicadinho para transformar em porcentagem. Então, o que eu faço? 3 quintos. Eu divido 3 por 5. 3 dividido por 5. Vai dar quanto? 0 vezes 5? 0. 3, 0. Vai dar o quê? 6 vezes 5? 30. 0,6. Então, 3 quintos é 0,6. 0,6 vezes 6 vai dar quanto? 60%. Então, 3 quintos aqui vale 60%. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Meio. O que seria meio? 1 dividido por 2. 0 vezes 2, 0. Vai dar 1, 0. 0,5 vezes 2, 10. 0,5. E 0,5 dá? 0,5 vezes 100, 50%. 3 quartos. O que eu faço? 3 dividido por 4. 0 vezes 4, 0. 3 abaixo do 0, virgo. 7 vezes 4, 28. Sobrou 2. Vai 0. 5 vezes 4, 20. 0,75. 0,75 vezes 100 vai dar 75%. Por isso que fala por 100%. Certo? 7 oitavos. 7 dividido por 8. 0. Vem aqui. 0, virgo. 7 vezes 8. 6 vezes 8. 7 vezes 8, 56. 8 vezes 8, 60, 4. Sobrou 6. 0. 7 vezes 8, 56. Sobrou 4. 0. 5. 0,875. O que vai dar quanto? 87,5%. Então, transformar a fração em porcentagem, é só fazer o quê? Dividir e depois multiplicar por 100.